Quando ouço na chapá, o tinir da canga e do carretão, Sinto por dentro uma pontada, ai que dor no coração, É que esse canto em eras passadas, representava uma aliança, Entre os cascos na poeira das estradas, em seus sonhos de criança, O canto da passarada, com o carro doeta, O azul do céu com a terra, naquele instante se encontrava, O orvalho da manhã, era cristal na luz do dia, Até parecia o amor, a dente dos olhos de Maria, E tempo que foi, de quadro no coração, E carro que foi, sumiste no estrada, E tempo que foi, de quadro no coração, E tempo que foi, sumiste no estrada, E tempo que foi, sumiste no estrada, A abertura e cruel, só me restou uma sorte mais vada, Foi de canga do coronel, faço parte dessa manada, Na cidade tonta e perdida, me vem na garganta um nó de laçada, E no peito uma soldade doida, A cantoria da chapada, hoje é buzina de metal, O apoio da boca da noite, hoje é sirene de hospital, O orvalho só resta nos olhos, o sol já não faz meio-dia, O que ainda me sustenta, defende Deus e paz na guia, E tempo que foi, de quadro no coração, E carro que foi, sumiste no estrada, E tempo que foi, de quadro no coração, E tempo que foi, de quadro no coração,